Chegou o FDS e eu tô sem dinheiro E cinquenta centavos não dá pra ficar bebo Me juntei com a galera, não deu nenhum real Mas com minha velhinha o netinho tem moral Chegou o FDS e eu tô sem dinheiro E cinquenta centavos não dá pra ficar bebo Me juntei com a galera, não deu nenhum real Mas com minha velhinha o netinho tem moral Eu tive uma ideia que é sensacional Senhor! Ei galera, bora pro forró Ei galera, bora pro forró É hoje que eu gasto rapos, é tudo e vovó É hoje que eu gasto rapos, é tudo e vovó Ei galera, bora pro forró Ei galera, bora pro forró É hoje que eu gasto rapos, é tudo e vovó É hoje que eu gasto rapos, é tudo e vovó Chegou o FDS e eu tô sem dinheiro E cinquenta centavos não dá pra ficar bebo Me juntei com a galera, não deu nenhum real Mas com minha velhinha o netinho tem moral Chegou o FDS e eu tô sem dinheiro E cinquenta centavos não dá pra ficar bebo Me juntei com a galera, não deu nenhum real Mas com minha velhinha o netinho tem moral Eu tive uma ideia que é sensacional Senhor! Ei galera, bora pro forró Ei galera, bora pro forró É hoje que eu gasto rapos, é tudo e vovó É hoje que eu gasto rapos, é tudo e vovó Ei galera, bora pro forró Ei galera, bora pro forró É hoje que eu gasto rapos, é tudo e vovó É hoje que eu gasto rapos, é tudo e vovó Bruno Céu, os melhores salários da região do Atu Arte Aldona, Dom Vinicius Morais E a consultoria, tamo junto Alain Postos Vieira, velha das ilhas da cidade E sua pisada de forró Ô Valéria Eu não te quero E sua pisada de forró Agora percebeu que seu lugar é aqui Tentei te alertar, mas você não quis ouvir Tá pedindo pra voltar, pedindo perdão Ô amor, desculpa Volte de onde você veio Eu não caio mais na sua Agora eu digo vai Vai Valéria, você não presta 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 Vai Valéria, você não presta Agora percebeu que seu lugar é aqui Tentei te alertar, mas você não quis ouvir Tá perdido pra voltar, perdido perdão, amor, desculpa Volte de onde cê veio, eu não caio mais na sua Agora eu digo vai, vai Valéria, você não presta, vai Vai Valéria, você não presta, vai Vai Valéria, você não presta, vai Vai Valéria, você não presta Isso é pijada de chorró, gravando com Wesley CD Paredão DT, vai Nevi Valão Gozaloni, projúr, viroseira Valão Poços Vieira Isso é pijada de chorró, gengis produções Recebe foto da namorada, me convidando para dar uma sarrada É nível hard de tentação, novinha louca que me mata de tesão Recebe foto da namorada, me convidando para dar uma sarrada É nível hard de tentação, novinha louca que me mata de tesão Recebe foto da namorada, me convidando para dar uma sarrada É nível hard de tentação, novinha louca que me mata de tesão É senhor, vou pegar você Vou beijar na boca, só escutando a sua vozinha rouca Meu Deus do céu, ai que prazer Quando ela pede você tem que obedecer Vou pegar você, vou beijar na boca Só escutando a sua vozinha rouca Meu Deus do céu, ai que prazer Quando ela pede você tem que obedecer Estou rolando, gravando com Wesley CD Falou Júlio, bate só ele, pare não Vitinho da Barra, tá no voo? Vou pegar você, vou beijar na boca Só escutando a sua vozinha rouca Meu Deus do céu, ai que prazer Quando ela pede você tem que obedecer Vou pegar você, vou beijar na boca Só escutando a sua vozinha rouca Meu Deus do céu, ai que prazer Quando ela pede você tem que obedecer No espaço novo Alain Passos Vieira, falou pro meu céu Arte adulto, Vinícius Moraes Dei é consultoria, tá no juro Vai devir E essa é nossa Mais uma da fábrica, deve ser hit Felipe Silva, Celso Silva Tamo junto É assim ó E a novinha mal chegou Dos 18 anos Já é criada em favela e chega no baile em cena Vou chegar nessa novinha cheio de provocação Pergunta no ouvidinho, me responde assim ou não A novinha mal chegou Dos 18 anos Já é criada em favela e chega no baile em cena Vou chegar nessa novinha cheio de provocação Pergunta no ouvidinho, me responde assim ou não Responde assim ou não Ei, novinha, pode falar sem medo Ei, novinha, pode falar sem medo Teu papai sabe que tu pega o monte inteiro Teu papai sabe que tu pega o monte inteiro Ei, novinha, pode falar sem medo Ei, novinha, pode falar sem medo Teu papai sabe que tu pega o monte inteiro Teu papai sabe que tu pega o monte inteiro E a novinha mal chegou nos 18 anos Já é cria de favela e chega no baile sentando Vou chegar nessa novinha cheio de provocação Perguntar no ouvidinho, me responde assim ou não A novinha mal chegou nos 18 anos Já é cria de favela e chega no baile sentando Vou chegar nessa novinha cheio de provocação Perguntar no ouvidinho, me responde assim ou não Responde assim ou não Ei, novinha, pode falar sem medo Ei, novinha, pode falar sem medo Teu papai sabe que tu pega o mundo inteiro Teu papai sabe que tu pega o mundo inteiro Ei, novinha, pode falar sem medo Ei, novinha, pode falar sem medo Teu papai sabe que tu pega o mundo inteiro Teu papai sabe que tu pega o mundo inteiro Me estoura, me estoura, me estourou Pisa pisada de forró Gente, os produções Gravando o Wesley CD Estouro Paredão do Hetero Paredão do Hetero Paredão do Hetero Várias vezes me falou Que teu marido não te satisfaz Muita cobrança e pouco amor E ao lado dele você não tem paz Toda noite você liga Pra gente se amar As escondidas por a tua carência já virou rotina Deito na tua cama mas não entro na tua vida Quer fazer amor, tá viciadinha Liga pro seu disc fugidinha Liga pro seu disco e fugidinha Quer fazer amor, tá viciadinha Liga pro seu disco e fugidinha Liga pro seu disco e fugidinha Várias vezes me falou Que teu marido não te satisfaz Muita copra se pôr com amor E ao lado dele você não tem paz Toda noite você liga Pra gente se amar As escondidas por a tua carência Já virou rotina Deito na tua cama Mas não entro na tua vida Quer fazer amor, tá viciadinha Liga pro seu disco e fugidinha Liga pro seu disco e fugidinha Quer fazer amor, tá viciadinha Liga pro seu disco e fugidinha Liga pro seu disco e fugidinha Liga pro seu disco e fugidinha Liga pro seu grid Liga pro seu psychology Tamo junto Para o Gabriel Andrade, tudo no céu, os celulares Fala com os vieiros, tamo junto Arte Odonto Paredão do ET, tamo junto Paredes dos fuleiros, paredes do desmateiro Ai pegador, tamo junto O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Vai ser até o chão Vai ser até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma termidinha, dá uma termidinha, dá uma termidinha Olha quem chegou, gente, produção Com a parada nova pra botar o paredão Vou chamar a galera que vai começar a festa É todo mundo obedecendo a Alexa O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Vai ser até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma termidinha, dá uma termidinha, dá uma termidinha O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma termidinha, dá uma termidinha, dá uma termidinha Olha quem chegou, gente, produção Com a parada nova pra botar o paredão Vou chamar a galera que vai começar a festa É todo mundo obedecendo a Alexa O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma termidinha, dá uma termidinha, dá uma termidinha Estourou, guarda-bata os amorim, vitinho da barra, tamo junto Guarda-bata os torres, neném do paredão Vai, meu amigo Paredão DT, gravando o Wesley CD Gente, produções, tamo junto Sucesso, Vitor Meira, tamo junto Alôzão, Platona e Pioca, grande golzinho, tamo junto Muni Batsom Desce, ó Chegou o fim de semana e vai rolar curção Com a arte o cara descendo na frente do paredão Ela paga de santinha, mas adora uma sentada Toma gostosa Toma tapada, cara Toma tapada, cara Toma tapada, cara Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição E o Davin é ruim É poucas palavras O Davin é ruim E é poucas palavras Toma tapada, cara Toma tapada, cara Toma tapada, cara Vem fazendo a posição É poucas palavras É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras Estou Alá, poxa, os Vieira, tamo junto Alô, Bruno no céu Arteodonto, Vinícius Moraes D.I.E. Consultoria Paredão da Muvuca, tamo junto Chegou o fim de semana e vai rolar curção Arteodonto, Vinícius Moraes Jogando na frente do Paribão Ela paga de santinha, mas adora uma sentada Toma gostosa Toma tapada, cara 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 Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras Estou Isso é bizarro É um forró Bora, minha preferencial Vamo junto Bora, Gabriel Dali Aical Design Bora, Matheus Jornal Aguilê Estourou Travando o Wesley CD Vai, Devine Isso é bizarro Isso é bizarro É um forró Gênius Produções Travando o Wesley CD E ela sabe que eu jogo sujo E mesmo assim quer entrar no meu mundo Toda cidade já sabe que eu sou cafajé O tipo de cara que ela não merece Mas o problema é que ela não me esquece Já virou rotina bater na minha porta ao set E ela sabe que eu não presto Que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo E ela sabe que eu não presto Que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Mais uma da fábrica É que isso é hit É Sérgio Silva E Felipe Silva E ela sabe que eu jogo sujo E mesmo assim quer entrar no meu mundo E toda cidade já sabe que eu sou cafajé O tipo de cara que ela não merece Mas o problema é que ela não me esquece Já virou rotina Já virou rotina bater na minha porta ao sete E ela sabe que eu não presto Que eu sou imperfeito Mas ela é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo E ela sabe que eu não presto Que eu sou imperfeito Mas é viciada no meu beijo Ela é viciada no meu beijo Estourou Bora, Gabriel Andrade Paredão, babosa, barra Bora, biquinho da barra Vai, Davi Paredão, metê Paredão da vivuca Vamos juntos Paredão da manga Se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Brota aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, você pode relaxar É só sentar Se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Brota aqui em casa, rolezinho diferente Hoje a noite é nossa, você pode relaxar É só sentar E namora pra quê? Se ele fez você chorar, eu faço tu gemer Sei que tu me liga na intenção de fuder E depois cê vai tomar E vai tomar E vai fuder E vai tomar E vai fuder E vai tomar Vai fuder Vai tomar Vai fuder Vai tomar Vou senta, senta, senta Vai Senta, senta, senta Ai, senta, senta Vou na intenção de fuder Vou senta, senta, senta Senta, senta Vai, senta, senta Vai, senta, senta Ser vacilou, tô ligado, tá carente Ô, pra tá aqui em casa, rolezinho diferente E hoje a noite é nossa, você pode relaxar É só sentar Ô, ser vacilou, tô ligado, tá carente Ô, pra tá aqui em casa, rolezinho diferente E hoje a noite é nossa, você pode relaxar É só sentar Namora pra quê? Se ele fez, você chora, eu faço gemer Sei que tu me liga na intenção, fuder E depois cê vai tomar E vai tomar, e vai tomar E vai fuder, vai tomar, vai fuder E vai tomar, e vai tomar E vai fuder, vai tomar Senta, 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 vai Senta, senta, senta Isso é pisada de forró Júlio e bactão Não é sonho, acessórios Para uma das torres Nenê no paredão Tamo junto Paredinha estressada E o Oliver Tão só, o paredão da manga Tamo junto Tão só, o paredão é denigna Tão só, o paredão é denigna Tão só, o paredão é denigna Ela vai hipnotizar com a sua checa fatal 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 Fala pra te ver, tô no céu, arte adulto Ela vai hipnotizar com a sua checa fatal 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 E ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece meu violão Eu passei foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboys, me ajuda por favor Mas eu comprei uns gadinhos e a vida melhorou Enchi minha fazenda e tô rico, meu amor Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Eu que quero fazendeiro, nós beço o mapaíê Eu que quero fazendeiro, nós beço o mapaíê Alô, Zó, Prato, Rada, Bionda, tamo junto Alô, Brando, Golzinho E ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei foi de cavalo e ela não me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei os gadinhos e a vida melhorou Enchi minha fazenda e morri com meu amor Sempre no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Eu que quero fazendeiro, não é perfume, é paeiro Eu que quero fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Eu que quero fazendeiro, não é perfume, é paeiro Eu que quero fazendeiro, não é perfume, é paeiro Eu que quero fazendeiro, não é perfume, é paeiro Eu que quero fazendeiro, não é perfume, é paeiro Alô, Nene do Parendal, tamo junto Bora matar os torres Vitinho da Barra, Matheus do Marguilê Ah, Davi Paredinho estressadinha, tamo junto Agora tá tendo um piseiro aqui perto de casa E a mulher não pode saber de nada Se não apanha, eu a quem guio anão E essa peia eu não quero levar, não A mulher descobriu e foi aquela confusão Ela batia e mirava chute no anão A mulher descobriu e foi aquela confusão Ela batia e mirava chute no anão E essa peia eu não quero levar, não é perfume, é paeiro Paredão DT, Alex do Paredão Costolina, tamo junto Gengis Produções, Ed Carlos Desai, tamo junto Paredão DT, Alex do Marguilê Tá tendo um piseiro aqui perto de casa E a mulher não pode saber de nada Se não apanha, eu a quem guio anão E essa peia eu não quero levar, não Tá tendo um piseiro aqui perto de casa E a mulher não pode saber de nada Se não apanha, eu a quem guio anão E essa peia eu não quero levar, não A mulher descobriu e foi aquela confusão Ela batia e mirava chute no anão A mulher descobriu e foi aquela confusão Ela batia e mirava chute no anão Isso é pisada de forró Fala Portos Vieira, a melhor gás de vida da cidade Tamo junto Bruno Celso, os maiores celulares da região Arte Odonto, Vinicius Moraes, tamo junto A luzão daia e consultoria Isso é Italo cantor, falando de amor Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, nem nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar E só me escuta e deixa eu terminar Saudade, nem nome sou eu Saudade, nem nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê E voltar comigo, bebê E voltar comigo, bebê Vá pra comigo, baby Isso é pisada de forró, falando de amor Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta fui mexer e piorou Coração tava rendido, eu já sabia que ele te amou Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, eu perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era pago pra implorar Ou se foi porque eu quis, e dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Isso é pisada de forró Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta fui mexer e piorou Coração tava rendido, eu já sabia que ele te amou Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, foi amor, eu sei que foi, eu perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era pago pra implorar Ou se foi porque eu perdi muito pra mim, já era pago pra mim Ou se foi porque eu quis, e dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Para de não meter, para de vir Travando o Wesley CB Bora lá, pois do Zieira Bruno Céu, os melhores celulares da região do Iguatul Arte Adoto, Vincius Marais, tão junto Dei a consultoria É nóis Espelho, espelho, espelho dela Espelho, espelho dela Me diz no mundo quem joga a bunda mais do que ela Espelho, espelho dela Me diz no mundo quem joga a bunda mais do que ela É terrível, eu falo pra vocês Ninguém controla ela, nem o meu PS6 Eu digo x quadrado, triângulo ela para Eu x quadrado, triângulo ela para Eu giro o analógico, que a bunda na sua cara Eu giro o analógico, que a bunda na sua cara Eu digo x quadrado, triângulo ela para Eu x quadrado, triângulo ela para Eu giro o analógico, que a bunda na sua cara Eu giro o analógico, comi Pressiona o R1, depois aperta a bola Pressiona o R1, depois aperta a bola Agora observa como a novinha rebola Agora observa como a novinha rebola Eu digo X quadrado, triângulo ela para Ou X quadrado, triângulo ela para Eu giro analógico, pego na nossa cara Eu giro analógico, pego na nossa cara Você conseguiu tudo, mas vai ficar complicado Você conseguiu tudo, mas vai ficar complicado Agora aperte tudo e você descontrola o rabo Agora aperte tudo e você descontrola o rabo E sempre velha de forró Alagochos Vieira, tamo junto, meu Deus do céu Arte, adota, defesa, morais Daí é consultoria, tamo junto E vem, e vem Cheio de produções É assim ó Espelho, espelho dela Espelho, espelho dela Vendi no mundo quem joga a bunda mais do que ela Espelho, espelho dela Espelho, espelho dela Vendi no mundo quem joga a bunda mais do que ela É terrível, eu falo pra você Ninguém controla ela Nem o meu PS6 Eu digo X quadrado Triângulo ela para X quadrado Triângulo ela para Giro analógico Que é bunda na sua cara Giro analógico Que é bunda na sua cara Eu digo X quadrado Triângulo ela para Pressiona o R1 Depois aperta a bola Pressiona o R1 Depois aperta a bola, agora observa como a novinha rebola Agora observa como a novinha rebola Eu digo X quadrado, triângulo ela para X quadrado, triângulo ela para Eu giro analógico, quer bunda na sua cara Eu giro analógico, quer bunda na Pressiona o R1, depois aperta a bola Pressiona o R1, depois aperta a bola Agora observa como a novinha rebola Agora observa como a novinha rebola Isso é pisarada em forró Gênios Produções Paredão DT, paredão da buruca, tamo junto Vai, devido Pressiona o R1, depois aperta a bola A CIDADE NO BRASIL